O que eu vi em Londres há 20 e alguns anos, até porque este musical tem 26 anos de cena, foi Os Miseráveis. De que agora se fala muito porque acaba de ser lançado em Portugal o filme justamente Os Miseráveis. Claro que este filme é baseado tal como o musical na obra de Vitor Hugo, mas em relação a este espetáculo, devo dizer que foi a primeira vez que entrei num teatro no Reino Unido para ver o musical. Logo este, voltei a vê-lo várias vezes depois, chorei Babe Arranho, eu acho que já contei esta história, porque estava ao lado de uma inglesa, ela também chorava, e ela emprestou-me o seu lenço várias vezes, horas chorava ela, horas chorava eu, horas chorava ela, e limpava-me-nos, estava lá e açoa-te ao mesmo lenço. Nunca mais lhe agradeci, olha, merecia um louvor e não uma reclamação. Depois fiquei cada vez mais fã dos musicais e não imaginam quanto eu jubilo quando sei que há cantores portugueses que triunfam nos musicais em Nova Iorque e muito particularmente aqui mais perto no Reino Unido. É o caso da nossa próxima convidada. Eu chamo a vossa particular atenção para este tema justamente do musical Os Miseráveis, onde ela desempenhou o papel de Fantine. Madalena Alberto. I dreamed a dream in time gone by When hope was high in life worth living I dreamed that love would never die I dreamed that God would be forgiven Then I was young and unafraid And dreams were made and used and wasted And dreams were made and used and wasted There was no ransom to be paid No sung and sung, no wine untasted But the tigers come at night But the tigers come at night But the tigers come at night With their voices soft as thunder And I, as they tear your hope apart And I, as they tear your hope apart As they tear your dreams to shame And still I dream you'll come to me And still I dream you'll come to me And still I dream you'll come to me And there are times that cannot be And there are storms we cannot weather I had a dream my life would be So different from this hell I'm living So different now from what it seemed Now life has killed the dream I dreamed So different now from what it seemed Now I'm going to see why I had to take a look How do you move? Because there is a little bit in this look I have to say that today was a challenge that I had to play in my guitar I hope that Claude Michel doesn't come with me It's always a piano or with great orchestras But I thought I would like to make a version of mine Mais intimista talvez Mais intimista e de todo é uma canção que me diz muito E é por isso que eu gosto de teatro musical Porque se as coisas são bem escritas comovem muito E aqui estava um bocadinho preocupada Mas por alguma razão os miseráveis se mantêm em cena 26 anos depois É incrível É incrível É uma história lindíssima Uma música lindíssima As pessoas identificam-se muito Mas como é que os musicais em Londres entram na tua vida? Porque tu acho que fizeste parte do Fama, do Chicago e depois Miseráveis, não é? Sim, mais alguns Mais alguns Como é que isto começa? Começa aqui em Portugal Começa em Portugal Eu queria ser atriz era só o que eu queria fazer Não sabia que cantava Mas eu dançava numa escola Queria ser atriz? Muito jovenzinha Sim E porquê? Filmes Filmes, filmes Eu via muitos filmes E queria muito ser atriz E depois na minha juventude tinha amigas que faziam novelas E embora não fosse bem aquilo que eu queria fazer Eu estava sempre um bocado nesse meio Mas eu fazia dança numa escola Que é a escola de dança na Manjericão Que ainda hoje existe Portanto, devo muito à Ana E houve uma escola de Inglaterra Que veio ter connosco fazer um workshop E eles me conheceram e disseram Tu tens de vir para Londres E ofereceram uma bolsa de estudo E isso com que idade? Fui para lá com 17 Sim, mas com 17 só sabias que cantavas? Não Como é que descobriste isso? Eu cantava no Luz Sim, cantavas no Luz E nos viste muito bem Não, eu cantava e comecei a gostar um bocado de musicais Mas o meu conhecimento dos musicais era muito limitado Era o Cat Que nós conhecíamos O Chicago Curiosamente é um musical que eu não aprecio muito É o Cat Eu não gosto muito Nem eu Nem eu Porque eu gosto muito mais dos musicais que têm muito para representar Pois Eu quero ser um musical muito bom para bailarines E tem muito a ver com os anos 80 Com o estilo daquilo Está muito localizado no tempo Sim, sim, sim Enquanto que os Miseráveis é intemporal É E portanto foi isso Fui para a Inglaterra E fiz um curso de 3 anos E foi aí que eu aprendi Dancei muito E aprendi a cantar pela primeira vez E a representar E não mais paraste E não parei E depois fiquei por lá E depois quis Eu dançar já não queria dançar tanto E depois, portanto, concentrei-me mais na representação em teatro Mas o musical permite isso Permite cantar, dançar, representar Digamos que é um género muito completo em termos teatrais, não é? E como é que é depois fazer parte do elenco Ou de um dos elencos Nomeadamente do elenco que celebra os 25 anos E que percorre outros países dos Miseráveis Para mim foi muito especial Porque normalmente Quer dizer, há muitos espetáculos E quando eu faço audições Muitas vezes é para tu ir substituir Não é substituir Mas fazer um papel que já está criado E eu quando fui fazer a audição para os Miseráveis Até nem me estava a apetecer muito Porque eu achava É muito velho esse espetáculo Queria fazer coisas novas Criar coisas novas Só que depois percebi Que por ser a comemoração dos 25 anos Que eles iam refazer E depois eu percebi que é uma aprovação para o filme Portanto os cenários eram diferentes Eram cenários muito cinematográficos A orquestração também era muito mais cheia Já muito diferente da orquestração que eles tinham dos anos 80 E para mim como atriz foi ótimo E estriaste nos Miseráveis em Paris? Não, eu estriai Onde é que nós estriámos? Estriai em Cardiff por acaso Mas estivemos em Paris imenso tempo E acabámos no Barbican Foi muito histórico Porque foi onde os Miseráveis começou E todos os dias Ou todas as noites É uma festa a fazer os Miseráveis Não, uma festa É uma emoção Pronto A nível de hipoteatro Eu não fui única a chorar As plateias choram Choram todas as noites É, é uma emoção a nível do público Claro E era ovações todos os dias E foi muito bonito Foi bonito sentir que estava a fazer parte de uma coisa histórica Porque foi Esse ano foi um ano muito histórico para os Miseráveis Foi o ano passado Foi o ano passado 2011 Sim, acabámos 2011 E... Mas tu também sentes que fazes parte de uma coisa que é maior do que tu Maior do que todos Sim Portanto, é uma produção lindíssima Se vocês forem ao Youtube Claro que eu vou tentar ter o DVD e vou tentar comprar-o Mas se vocês forem ao Youtube, por exemplo, vão encontrar facilmente Eu ontem estava a preparar esta conversa E encontrei, por acaso, os 25 anos O espetáculo cumulativo dos 25 anos Dos Miseráveis Que é uma coisa notável Porque eu junto no palco Nomeadamente os protagonistas De ao longo destes 25 anos Portanto, e é muito curioso Porque eu estava por mim E aos velhos E a praudir E eu chorei Só quem disse ontem Mas isso foi o concerto E foi ontem Foi o concerto Portanto, esse concerto foi o culminar É o culminar da celebração Da celebração, exatamente Mas nós temos um ano inteiro Já havia acontecido Eu estava lá Já havia acontecido o mesmo No décimo aniversário No Royal Bertolt Então viste algumas pessoas que eram as mesmas Exatamente E aí então aconteceu uma coisa espantosa Porque quando nós achamos Que já não há mais nada para acontecer Entram pela plateia Todos os protagonistas dos Miseráveis Em todo o mundo Exatamente Portanto, entrou o chinês Entrou o coreano Entrou o alemão É maravilhoso Não, mas desde aí Nesses últimos 15 anos Eles devem ter tanta gente Tanta gente Nem cabia no outro Neste momento Neste momento Temos um disco teu Temos um EP É o primeiro EP É É assim Eu já tinha gravado um disco Mas foi uma gravação que eu fiz Para mim própria Que era só para promover Só que depois aquilo Ficou um bocado fora de controle E acabou de estar à venda Que é um disco anterior Que se chama Foreign Sketches Que é só eu tocar a guitarra E isto aqui para mim Isto aqui para mim é o meu primeiro trabalho Que eu tenho muito orgulho de mostrar Porque foi produzido aqui pelo meu amigo de Canella Que me está a acompanhar a guitarra Uma salva de palmas para ele E foi a primeira vez que eu estive num estúdio e tive a colaboração de outros músicos O Tiago Borges fez o mix e o mastering do CD E depois o Ricardo Reis e o João Gatinho Portanto eu acho que estão no som muito giro Estou muito orgulhosa Quer dizer que há aqui outros trabalhos paralelamente à carreira de atriz Pois, eu gosto de fazer muita coisa Claro Não gosto de estar parado E vais continuar a pôr terras britânicas Sim, sim, eu estou por lá A minha questão neste momento é porque eu estou mais esquisita nas coisas que eu quero fazer E neste momento estou a trabalhar E há mais portugueses a triunfar A Sofia Escobar no Fantasma da Opera E o Ricardo O Ricardo agora está a fazer o quê? Aponso O Ricardo acabou agora o Top Hat Exatamente Há uma outra jovem portuguesa no Fantasma da Opera Pois já Se eu agora não posso precisar o nome mas é de me lembrar E portanto sim, nós estamos a governar ali o West End de todos Que é bom, não é? É, eu acho que nós temos uma qualidade mediterrânica que eles gostam, que eles admiram Vamos agora ajustar um tema deste trabalho? Vamos Em termos teatrais, o que é que estás a fazer neste momento? Nada? Sim, eu estou sempre a fazer coisas Eu neste momento estou Eu abordo a pessoa que diz isto, estou sempre a fazer coisas Não, eu gosto muito de trabalhar em novos projetos E portanto eu estou a trabalhar num novo projeto que é baseado num romance do Emile Zola E portanto a personagem está a ser escrita para mim Musical? Musical sim, lindíssimo E portanto é uma questão de ter paciência e de trabalhar isto Ainda não sabemos Eu estou a desafiar a nossa equipa para ir lá, eu, com câmera e ir, não, a sério Ir visitar todos os portugueses que estão a triunfar a Londres Mas olha, no dia 22 de Fevereiro vem ao Coliseu Ah, pois é, mas isto não precisa ir a Londres, é aqui ao nosso Coliseu O que é que vai acontecer no dia 22 de Fevereiro? Vou comprar já minhas tos 22 de Fevereiro? Sério que vou? Não acredito em mim É uma tristeza Já ninguém me leva a sério Olha, vou-me reformar já hoje O que é que vai acontecer no dia 22? Ouça-o com atenção no Coliseu dos Recreios No dia 22 vai ser uma noite muito especial Porque nós vamos fazer uma noite de celebração no teatro musical E o maestro Nuno Feist vai estar a dirigir uma orquestra Oh, grande, grande Feist Uma orquestra de 60 músicos, se não me engano, mas é uma coisa épica Atenção que os irmãos Feist têm a formação justamente no musical de Londres Exatamente, e o Henrique Eles trabalharam em Londres e estudaram em Londres E o Henrique também vem cantar Sim E depois temos o... estou muito, muito feliz por isto Que é o Jonathan Jones, que vocês não conhecem Vem cantar E ele é a maior estrela do West End e da Broadway Foi o meu protagonista dos Miseráveis Foi o protagonista do Fantasma da Ópera com a Sofia E portanto... Consegui escobar? Sim, e portanto... Para mim é o topo Sofia que cantou ao lado do José Carreras Eu estava lá... Também, também tinha Na capital europeia da cultura Também, também tinha Maravilhoso É tão bom saber que temos portugueses a triunfar pelo mundo Nas mais diversas áreas Mas já sabem que a arte é a área que mais me toca Madalena Alberto com o tema do seu primeiro EP Obrigada Madalena, obrigada Custidados Aplausos 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 Where reality takes a stand All perceptions in my hand And I find If the sun could talk If the stars could breathe If the moon could smile You'd be mine If the earth would fall If the fall would rise If I'd ask one more time You'd be mine Just like the rainbow And the sky Laid down on water Our bodies compromised Wishing and learning What's looking through our eyes A loving disguise And I find If the sun could talk If the stars could breathe If the moon could smile You'd be mine If the earth would fall If the sun could rise If I'd ask one more time You'd be mine Just like the rainbow And the sky You and I You and I You and I You and I Never alone Never hide You and I You and I Never knowing where to hide When the sun will talk When the sun will talk When the stars will breathe When the moon will smile You'll be mine You'll be mine You'll be mine When the earth will fall When the fall will rise When I ask one more time You'll be mine Just like the rainbow And the sky Just like the rainbow And the sky I'll see you in the sky You and I Thank you You and I You and I